Solta o ar embaixo, relaxa, inspira, high release, solta o ar e vai à frente, recoa, volta, desenrola, inspira, abriu, contração, release. Recomeça em cima, empuxa e cresce, respirando, alonga, longe, ficou, volta, brinda, inspira, abraça, cresce, mais uma. Volta, abriu, contrai, abriu, segunda, troca, recompensa, high release, empuxa, expira, ficou, volta, volta, inspira, cintura para trás, mãos para frente, cresce, recoa, desce em cima, solta o ar, alonga, recoa, volta, volta, inspira, passo do externo, expande, última vez, e foi. Mudando, abriu, contrai, abaixo, as costelas, vem pelo centro, indo junto aos pés, ar USE, para trás, imagina, por cima, super power, ok. We can select bounces, 5, 6, 7, in, in. Release, voltou, estende, abriu, In. Release. Outro eixo. Junta, alonga, toa de flex. In. Meia mão com dedos. Volta. E monta o topo da costa para fora. Recolhe. Prepara e solta o ar. Inspira. Release. Contra. Release. Arredonda. Empurra o chão. Solta o ar. Vamos fazer a troca. Release. High-piece. Braço bem por cima. Vai à frente. Voltou. Traz à esquerda. Prepara. Solta o ar. Invada. Última vez vai ficar. Projeta a boca lá para o alto. Inspira. Crece. E alonga. Dois. 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 Vamos preparar os chakras. Primeira vez a gente vai fazer a inclinação com os ombros de frente. Segunda vez colocando o espalho, tá? Prepara o centro. Já manda o outro. Seis. Sete. Oito. Vem para o eixo. Vai subindo. Crescendo. Chegou. Abriu. Inspira. Expande. E lado. E lado. Contraibiliz. 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 Recomerça. E vai. Diagonal. Alonga. Outro lado. Foi. Deixa os braços. Isso. Recomerça. Crescendo. Alinhando as chakras. Projeta lá para cima. Generosa essa abertura. E vai. Spiral. Spiral. Eh. Oimo. E dois. E três. E seis. E assim. Treinta. E fora, e fora, e fora, e fora, e fora do homem e fora do homem, Cons compareu, Balotaindruck Certo. Certo. Isso. Bom, a gente vai fazer a esquerda na frente. A gente vai fazer aqui no Spiral abertura. Três tempos aqui. Vai virar. Dois, três. Vai dobrar as duas. Dois, três. Três tempos para chegar aqui. Aí a gente vai fazer um, dois, solta, três. Três, alonga um, dois, puxa atrás, três. Recolhe um, cresce dois, frente, três. Vira de lado, subi o quadril, tá? Vou fazer essa sequência duas vezes. Acabando a segunda vez, a gente vai puxar lá para trás. Um, dois, três. Aí, release. Dois, voltou. E aí, repete direita duas vezes, tá? Prepara a esquerda na frente. Alonga os braços. Prepara. Um, dois, três. Spiral. Um, dois, três. Volta. Um, dois. Contrai. Cresce. Alonga as mãos. Voltou. Dois. Contrai. Primeira, segunda, terceira. Volta em cima. Volta. Contrai. Spiral. Um, vai ao dois. Vai ao três. High, release. Vai abrir. Esquerda. E um, dois. Chegou. Virou. Lula a perna de trás. Dobre as duas. Contração. Centro de frente. Frente. Lá. Release. Alonga. Leva atrás. Spiral. Presse. Frente. Virou. De lado. Contrai. Subiu. Bacia. Voltou. De novo. Dois. Spiral. Presse. Repete. Abril. Virou. Apoia atrás. Contrai. Sentou. Centraliza. Estende. Leva ao lado. Release. Diabonal. Leva atrás. Spiral. Cresce. Frente. Perfil. Embaixo. Em cima. Voltou. Embaixo. Voltou. Spiral. Lá e atrás. E um. Lá atrás. Vai subir trocando. High, release. Vem à frente. Prepara. Direita. Abre um. Viro. Torce. Cresce. Dobre as duas. Contração. Leva à frente. Lá. Release. Diagonal. Dois. Més atrás. Recolhe. Cresce. Sentou. Viro. Embaixo. Inspira. Solta o ar. E vai. Spiral. Cresce. Repete. Abriu. Virou. Apoia. Outra área. Frente. Lá. Do relief. A lua. Dois. Leva atrás. Spiral. Cresce. Frente. Viro. Dois. Desce. Três. Em cima. Um. Dois. E desceu. De novo em cima. Dois. Desceu. Volta. Cresce bem no centro. Vai atrás. Lá pra trás. Alonga as pernas. Troca a perna. Volta no high release. Centraliza. Vem à frente. Abriu. E finaliza. Isso. Seguindo aqui, nós vamos fazer o wave, como a gente fez na terça-feira, aquela contagem em oito tempos, sabe? Então, a gente vai fazer mergulha um, release dois, high contraction três, mergulha quatro. Volta cinco, high release seis, high release sete, contrai no oito. Tá? Vou fazer isso. Centro, esquerda, direita, roladas com tilt, abriu segunda posição, repete segunda, tá? Em segunda, a gente vai fazer só os tilts de frente, quatro alternando lados e finalizando no high release. Deu? Vamos lá. Sete, oito, mergulha, release, high contraction, mergulha. Voltou, high release, high release. Contra, pra esquerda. Spiral em cima, embaixo. Voltou, high release, high release. Contra, e direita, e foi. Por seu, embaixo. Voltou, high release, high release, prepara, vai rolar. Release, contrário, rolou de costas. Release, contrário, rolou de frente. Lateral, respira, vai voltar. É tilt, contração, rolou, chegou. E tilt, contrai, rolou, chegou. Lado, prepara a transição. Mergulhou, release, high release. E assim, centro, fundo. Release, contrai, mergulha. Voltou. Volta, cresce, cresce, contrai. Da esquerda, fora, em cima, embaixo. Volta. Cresce, cresce, contrai. E direita, e foi. Torceu, embaixo. Voltou, cresceu. Cresceu, tilt, de frente. Tilt, contrai. Tilt, contrai. De novo, lateral. E voltou. Mais uma, cresce, vamos. Braço, vai ficar. Sustentou. Mergulhou. Reviz, pariu, reviz. Braço. E abriu. Inspira lá em cima, aqui na garganta. E água. Ok. Ok. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, recolheu. Abriu a segunda posição. Então, hoje nós vamos fazer de novo o deep stretches com a preparação. Então, ó, revisando a contagem. Começo aqui, eu faço contrai. Um, dois, release, três, quatro. Aí eu faço ele completo em quatro tempos. Cinco, seis, sete, volta, oito. Preparação. Dois. Voltou. Quatro. Pas, 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 pas. Então, a preparação. Na preparação eu tenho dois tempos para fazer contração. Dois para voltar. E aí eu tenho quatro tempos. E aí eu vou alternando. Deu? E aí, contrai, dois. Voltou, dois. Contrai, vai embaixo, somente, início. Voltou, preparação. Empurra o chão. Para a esquerda agora, em cima, em baixo. Para a esquerda, voltou. No centro, um. Voltou, dois. Alô, dos braços. Direita, diamante. Voltou, abriu os botões, dedo em cima. Em baixo, bem linda. Voltou, solta o ar. Inspira. E aí, vai. Espalha. Voltou. E aí, e aí, e aí. Braço em V. E aí, e aí. No início. Contraio. Embaixo. No início. Voltou. Solta o ar. Inspira. Solta o ar com mão vazia. Inspirou. Voltou. E aí. E aí. Juntando os pés, junta. Me responda. Ensina. Me passo, me senta. Voltou. Juntando os pés. Pés esticados contrai Crescendo, abraçando a bola Brilhinho, projeto pra frente Contraindo Irrelaço Solta o ar Inspirou Em um Coloca as mãos In, 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 in Abre aqui a segunda posição, com o braço ao lado. Na hora que a gente faz essa high contraction, tem várias coisas acontecendo. Tem a cintura indo para trás, a boca indo para cima. Então, tem esse desenho aqui. Aí, eu tenho a intenção de alongar os braços, mandando as mãos para longe do meu corpo. Em camp, eu vou pensar em projetar o calcanhar da mão e o calcanhar do pé para fora de mim. Faz isso uma vez. Então, a palma da mão está para frente. Isso, isso. Cuidado aqui, Priscila, para não jogar a cabeça para trás demais, tá? Você vai levantar a cabeça, mas você não vai degolar, não vai encurtar a sua cervical. Então, pensa mais em subir a boca. Isso, agora mais braço. Abaixa os ombros e alonga suas mãos para fora de você. Não para cima, para fora. Para fora, como se eu estivesse puxando uma mão para cada parede do seu quarto. É isso, não sobe o ombro. Baixa os ombros, abaixa. Isso. Então, é essa sensação de estar se dividindo em dois. Esse lado quer ir para cá, o outro lado quer ir para lá. Isso. Bianca, alonga mais os braços. Alonga mesmo. Alonga. Pensa que eu estou puxando a sua mão para fora do seu corpo. Ahn. Ahn. Tá? Então, é uma posição bem tensa. Isso. Isso. Cada vez, tá? Vamos lá. Fica em forward. Organiza os calcanhares. Organiza o centro. Braço. Cinco. Seis. Sete. E. Articulando. Passando pela meia ponta. Projeta o calcanhar para frente. Dedinho. E lendo para o chão. Volta. Recolheu. Braços. Abriu. Virou as mãos para frente. Voltou para o centro. Cresce. Abre. Virou. Centraliza. Cresce. Empurra o chão. Ando de músculo. Já acordou. Vai ficar. Fecha. Sente esse trabalho lá no topo da coxa. Trabalho forte dos adutores. Juntando as pernas. Passos hiper. Lá do calcanhar até o topo da coxa. Lá do calcanhar até oito. Cruza os braços. Cruza um pouquinho mais da lita. Sobe um pouquinho mais o braço. Lí. Fechou. Isso. Você não está na perna. Fecha. Abre. Ficou. Inspirou. Alonga o tronco. Braço atrás. Solta o ar. Prepare em três. E um. Dois. Três. Solta. Dois. Três. Inspira. Expira. De novo. Enchendo. Pes vazio. Pes vazio. Pes vazio. E cresce. Arredonda. Lá para o alto. Inspirou. Dois. Três. Cresce mais. Dois. Contrai. De novo. Empurra o chão. Afina a cintura. Contrai. Segunda. High release. Volta. Contração. Vai finalizar. Abre o braço em segunda. Cuidado com a cabeça. Nunca longa. Alonga os braços. Os braços. Aí. Ok. Alonga. E. No high release, gente, é a mesma ideia do deep stretch, só que o braço está em curva. Mas eu não quero nunca pensar em, ó, fazer uma coisinha meio assim. Eu quero, sabe? Mandar energia para as pontas. Pegar essa energia daqui e deixar sair para fora dos dedos, sempre. Aí. Aí. Juntou aqui. Abriu. Ó, nós vamos fazer hoje o long length em 16 tempos. Fica um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Leva esse braço lá atrás. Sete. Oito. Aí o braço que está atrás vem pela frente. Essa mão aqui vai apoiar atrás de mim. Eu vou fazer um círculo com o braço. Subindo o quadril. Leva o braço lá atrás. E aí eu vou deixar o braço volta em contração. Passo pelo centro. Desenrolo. Cheguei. Vou marcar o outro lado. Marca esquerda. Marca esquerda. E aí. Spiral. Alonga diagonal. Deita na perna. Deita mais ainda esticando esse pé. Leva lá atrás e inspira. Círculo grande. Leva o tronco. Subiu. Levou o braço atrás. Deixa o braço volta em contração. Passa pelo centro. Desenrola. Tá? Então nós vamos fazer isso quatro vezes. Depois vamos fazer quatro vezes em oito. Quatro em quatro. Quatro em dois. E quatro plis. Então é quatro de cada. Tá? Dezesseis. Oito. Quatro. Dois. E plis. Repara. Melhor desculpa. Seis. Sete. Oito. Plie. Spiral. Alonga diagonal. Deita na perna. Alonga mais. Leva atrás. Inspira. Círculo. Leva o braço atrás. Volta em contração. Centraliza. Desenrola. Plie. Spiral. Deito. Sobre a perna. Alonga mais. Leva atrás. Contrai. Relipse. Contrai. Bom, de novo. Direita. E espalha. Diagonal pra cima. Alonga mais ainda. Leva atrás. Traz pelo centro. Leva o braço atrás. Montou. Desenrola. Chegou. Plie. Inspira. Solta o ar. Voltou. Agora em oito. Plie. Torceu. Deita e cresce. Abaixando o ombro de trás. Olhando pra mão lá de cima. Plie. Torceu. Baixa o ombro direito agora. Desenrola. E. Spiral. Clique espaço na cintura. Alonga. E solta. Última vez pra esquerda. Spiral. Deito. Em quatro agora. Em um. Spiral. Deito. Três. Três. Quatro. Centro. Por cima. E solta. De novo. Ok. Em dois. Um. E dois. E três. E quatro. As duas. As duas. Plie. Abriu. High release. Centro. V. E salta. Pouco. O chão. De novo. Plie. E vai terminar em cima. Inspirou. Ficou no high release. Braços. 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 Aí. Alonga. Boa. Leva o tronco lá na frente. Relaxa. Ok. Vamos virar de lado. De lado. Projetando o pubis para frente. Arrubando bem o quadril. Aí. E vamos para a quarta posição. Preparo para a diagonal. Solta a cabeça embaixo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Em cima. Outro. Abril. Um. Spiral. Cresce. Círculo com o tronco. Trouxe o braço. Fica. Voltando. Braço embaixo. E cresce. Viva. Quadril. Cintura. Cabeça. Voltou com o braço. Dois. Tempos. Dois. Voltou. Dois. E giro. Dois. Voltou. Outro braço. E giro. Dois. Volta. Cresce. Completo. Cresce. Chegou. Transferiu. Inspira. Suspenda. Apoia. Contrai. Release. Responde. Voltou. Prepara. Vai de novo. Cresce. Chegou. Transfere. Inspira. Suspenda. Apoia. Contrai. Reflexo. Release. Isso. Voltou. Alonga as duas. Outro lado. Preparo. Seis. Sete. Oito. Inspira. Volta. Abrir. Apoia. Livra. Torce. Espreguiça. Circa. Volta. Fica. Voltou. Prepare. Vai. Cresce. Dois. Três. Quatro. Volta. Projetando. Toro da cabeça para cima. Braço direito subiu. Dois tempos. Dois pontos. Dois. Outro braço. Viva. E cresce. Completo. Cresce. Dois. Três. Quatro. Transfere. Inspira. Apoia. Contrai. Sentou. Release. Lá. Longe. Voltou. Repete. Cresce. Transfere. Suspeito. Apoia. Contrai. Strike. Lá. Longe. Deitou. Viva. Voltou. Longe as duas. Outro braço. E finaliza a quarta. Tudo bem? Beleza. Então nós vamos dar sequência na introdução do back leg extension. Tá? Lembrando que na posição inicial, essa perna aponta direto pra frente. Então essa perna tá virada, tá rodada pra dentro essa coxa. A coxa esquerda de vocês. Eu não quero levar essa perna aqui agora, tá vendo? Eu quero fechar. Pra eu poder sentar meu isque no chão. Eu quero apoiar esse lado no chão. Os dois lados. A outra tá fazendo ângulos retos aqui, ó. Noventa graus. Noventa graus. Noventa graus. Isso. E essa perna da frente vai permanecer assim, com calcaia fora do chão, até o final do exercício. Então eu começo com os ombros de frente. E aí eu vou virar. Ombros e quadril de perfil. Virei. Tiro o joelho de trás do chão. Coloco essa mão. O dedão vai debaixo do calcanhar. Então essa mão tá fazendo isso, ó. Com o meu pé. Põe debaixo do calcanhar o dedão. Na mão. Isso. Cotovelos pra fora. Tronco reto, na vertical. Virei. Volto. Primeiro eu vou fazer só essa mudança de direção. Virei. Voltei de frente. Virei perfil. Crescendo. Direita coluna. Isso. E volta. Isso. Aí. Eu vou virar. Perfil. Estelo a perna que tá atrás. Pé fica esticado. Volto a perna. Sentei de frente. As duas vezes. Depois eu vou fazer. Virei. Tirei o joelho. Vou alongar o braço e a perna em direções opostas. Então a mão tá indo pra lá. E o pé pra direção oposta. Deixo o braço. Recolho a perna. Sentei. Dois desses também. Depois eu vou fazer. Virei. Estendi o braço e a perna. E agora eu vou fazer um espairo. Eu continuo com a ideia de mandar o topo da cabeça pra terra. E vou torcendo. Projetando essa mão lá pra frente. E volto. É como se eu estivesse puxando um elástico. Que chega no máximo e se rompe. Então essa volta é mais rápida. Tá? Então são dois de casa. Deu? Bianca? Dani, a tua perna que tá flexionada da frente, ela tá afastada o suficiente pra que quando a gente vira de frente pra ela, teu braço tá praticamente estendido, né? É isso? Esse braço. É o ângulo. O ângulo, tá vendo? Aqui é 90 graus. Não é nem mais, nem menos. Mas eu consigo fazer 90 graus e o meu braço fica bem flexionado ainda aqui, ó. Mas fica mesmo. Quer dizer, dependendo do tamanho do seu braço, do comprimento, ele vai... Deixa eu ver. Deixa eu fazer aqui pra vocês. O meu foi bem flexionado, tá vendo? Ah, tá, tá. Ele tá bem flexionado. Na hora que pega no dedão, ele não tava... Tá, ele tava com a impressão errada na câmera. Então, os dois braços têm funções. A função dessa mão é fazer isso com esse calcanhar da frente. Tá ali, tá precisando caprichar nesse calcanhar, porque ele ainda fica no chão. E da frente tem que tá fora do chão. Se eu calcanhar direito. Por isso que essa mão tá aqui. Por isso que eu enfio o dedão embaixo do calcanhar, ó. Embaixo. Eu vou fazer isso. É um mega trabalho de Andeora aí. Isso. E a outra mão, esse braço aqui, tá me impedindo de ficar assim, ó. Tá vendo? Não quero ficar assim. Quero ficar aqui. Totalmente na vertical. Então, tem uma simetria nesses braços. É que essa mão, em vez de tá aqui, vem pra cá. Mas tem toda uma organização bem quadradinha de alinhamento. Sim? Isso é importante que depois, quando a gente for fazer isso sem o apoio dos braços, eu tenho que ter já o domínio desse eixo, né? Essa sustentação do core, pra não ficar assim. Tá? Tudo bem? Vamos lá? Muito importante estar com o abdômen bem acordado aí, pra criar esse espaço entre as vértebras que a gente precisa pra crescer e torcer ao mesmo tempo, tá? Senão, depois, pega a lombar. Vamos lá. Então, capricha nesse pé da frente. Calcaiota fora do chão. Tira ele do chão. Isso. Ângulos retos. Dá uma esticada. É um suástico aqui. Isso. Vamos lá. Prepara de frente. Um, dois, três. Vira o perfil. Sente essa produção. Voltou de frente. Isso. Virou. Tirou o joelho de trás do chão. Tira ele do chão. Voltou. Isso. Agora vai estender. Vira o perfil. Estende a de trás. Recolhe a de trás. Voltou. Vira o perfil. Estica de trás. Recolhe isso. Voltou. Perna e braço. Virou. Perna e braço. Recolhe a de trás. Sentou. De novo. Perna e braço. Voltou. Um smile agora. Virou. Estendeu perna e braço. Spiegel. Spiegel. Voltou. De novo. Estendeu. Agora vai. Puxando o elástico. Torce, 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 torce. Rompeu. Voltou. Aí. Trocando com o outro lado. Repara a esquerda. Bom, vamos lá. De novo, outro lado. Checa o joelho. Checa o pé da frente. Virou. Voltou. Isso. Passa o peso de dois isques para um isque. Troca na vertical. Voltou. Bom. Vai estender agora. Virou. Estenda de trás. Recolha de trás. Voltou. Perfil. Sente. Voltou. Voltou. E sentou. Perna e braço. Perfil. Braço. Perna. Alta perna. Sentou. E. Xícara de trás. Recolheu. Sentou. Os pais. Odeou. Estendeu. Smile. Smile. Volta. De novo. Perfil. Perna e braço. Cresce e torce. E voltou. Isso. Volta para as duas. Dúvidas com esse? Não? Ok? Sim? Então vamos lá para a cobra. Dois de cada. Split fall quatro. Finaliza no centro. Perna direita na frente. Agora é diferente, né? Agora eu estou usando essa perna paralela à linha da câmera. O joelho vem na linha do quadril. Então ele não está mais aqui, ó. Eu trago ele bem na linha do meu ombro aqui. Isso. Os braços é a mesma posição. Abriu aqui. Alonga. Leva a perna de trás o mais atrás que der. Alonga a boca. Um, dois, três, contração, solta o ar. Release. Inspira. De novo. Um, puxa o risco para o chão e volta. Vai sentar na diagonal. Um, dois, sentou. Release. Dois, frente. Um, dois, solta o ar. Bolinha. Dois, centro. Puxou. Coloca os braços. Abaixo. Em cima. Centro. De novo. Criando essa posição. Suspindo. Embaixo. Em cima. Lateral. Release. Arrago. Split. Volta. Um, dois, três. Raio. Release. Contração. De novo. Abraço. Um, dois, três. Ai, release. Contraio. De novo. Suspende na contração. Ai, release. Fora do eixo. Febre o braço. Aí. Mais uma. Bom, meu. Fechou. Isso. Aí. Vai finalizar. Suspura atrás. Embaixo. Em cima. Tirou de trás do chão. Fica. Alô. Esquerda. Esquerda. E outro lado. Isso. Para a esquerda. Isso. Bom. Ó, muito bom. Antes de fazer a esquerda, vamos voltar um minutinho só aqui para a direita. Ó, muito bom o trabalho de mexer o quadril. Agora, eu não quero fazer isso, ó. É cobra, mas nessa hora ela não tá, como fala, o que que a cobra faz mesmo? O movimento dela? Ela não tá fazendo isso. Ela tá fazendo isso, ó. É cascavel, sabe? Ondulando. Não está ondulando. Ela não está ondulando. Tá? Experimenta uma vezinha aqui. Olha, se a gente fizesse de pé com o tronco reto, eu ia fazer isso, ó. Tá? Tá. Tá vendo que o ombro vai junto com o meu quadril? Eu não tô fazendo isso. Não tem esse movimento nessa hora. Faz de pé primeiro para sentir. Apoia as mãos. Aí, transfere para um lado. Transfere para o outro. Tudo junto. 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 Não tem curvinha na cintura. Isso. Tá? Tá? Agora, ó. Continua fazendo assim e vai descendo o tronco. Sem perder essa ideia da unidade do tronco. Vai em bloco. O pé fica no lugar. O pé não sai do lugar. Fixa seus pés. Priscila, fixa os pés no lugar e mexe o quadril. O pé fica. Vai. E tá? 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 Só que o quadril tem que sair do lugar. Ó. Ele vem aqui. Olha onde ele tá. E aí vai lá. Olha que longe que ele foi. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Mexe. Eu quero ver seu quadril passar do joelho. Passar do lugar do joelho. Isso. E volta pra lá. Ó. Tudo isso. De novo. Vai lá. E volta. Só que, ó. Você tem que levar a cabeça junto. Senão você fica assim. Leva ela junto. 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 Mexe o quadril. Isso. É uma transferência de peso grande. Sente. Sim. Ok. Vamos lá. Outro lado. Alunga. Ui. Um trabalho bem forte de internos, de under muscle, de assólio e pélvico. Tonifica até a alma lá dentro. Tá? E toda essa musculatura de sustentação da bacia. E dos órgãos internos. Se não, depois, na minha idade, vocês vão fazer saltos e vai sair xixi. Sim. Se não trabalha essa musculatura, é o que acontece. Né? Então, esses exercícios são poderosos. Porque eles vão criando esse tônus que a gente precisa pra não ficar depois a gente tira a calça. Não. 1, 2, 3, contrai, solta o mar. Aqui, tô só aquecendo. Release. Projeta a moleira pra câmera. E vai. Leva o quadril pra trás. Deixando a cabeça. Volta. Vai sentar. Contrai. Sentou na diagonal. Release. Diagonal. Volta frente. Volta. Solta o mar. Moria. Isso. O braço cresce agora. Não se afundem. Embaixo. Em cima. Frente. De novo. Cresce. Embaixo. Em cima. Lá vem o quadril. Lado, 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 lado. Melhor. Isso. 5. Muito bom. 1, 2, 3. Arquivinho. Contrai. De novo. Pra trás. Arquivinho. De lado. Contrai pro chão. Bom. De novo. Puxa lá pra trás. Isso. Lança. Isso. Mais uma. De lado. Chão. Vai finalizar. Puxa lá pra trás. Embaixo. Arquivinho. Nariz e vai. Nariz pro chão. Leva a perna ao redor de você. Tira a mão do chão. Calma. 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 Aí. Alô. As duas. Isso. Alô. Duas vezes em dois. Três vezes em três. Quatro vezes em quatro. E repete. Tá? Então são duas em dois. Três em três. Quatro em quatro. A música é lenta. Então pra gente não ficar morrendo e sofrendo. A gente vai usar muita respiração. Solta o ar. Afunda. No chão a contração. Inspira no rio. Sabe? Tenta fazer macio. Fluido. Usando muitos internos, tá? Porque agora são um pouco mais numerosas as repetições. Duas em dois. Três em três. Quatro em quatro. Vai lá. Prepara. Deixou? Dani, a repetição é no centro ou a repetição vai fazendo pro lado? Quem quiser fazer a segunda vez a repetição virando de lado, aí faz pra frente em dois, pra trás em dois. Aí em três faz um no centro, um pra frente, um pra trás. E em quatro vai alternando. Frente, trás, frente, trás. Ou se preferir faz as duas vezes no centro. Tá? Vamos lá? Prepara. Alonga as pernas. Deitou. Grutou o braço no tronco. Juntou tudo. Aduz com gosto. Aí. Seis. Sete. Inspirou. Em dois. Solta o ar. Afunda a cintura. Voltou pro chão. Isso. Nós vamos fazer flex na contração, dobrando os joelhos um pouquinho. Volta. Bom. Agora em três. Contraiu. Dois. Tirou a cabeça. Em três. Volta. Cabeça vem pra frente. Palma da mão pra baixo. Muito bom. Voltou. De novo. Solta o ar. Junta os joelhos. Alonga os braços. Volta. Um. Isso, gente. Dois. Mais uma vez em três. Contraia. Dois no centro. Três. Volta. Um. Agora tem quatro tempos pra sentar. E vai. Soltando o ar. Juntando os joelhos. Alongando os braços. Lá pra frente. Troca tudo. Estica os pés. Palma da mão pra baixo. Cabeça vem pra frente. Cheguei. Estiquei os pés. E vem. Expirando. Isso. Energia nas mãos. Cup, cup, cup. Flex. Chegou. Voltou. Boa. Voltando. Tem mais duas vezes em quatro. E vai. Expira. Volta. Inspirando. Isso. De novo. Solta o ar. Juntando os pés. Lenta as mãos. E voltou. Vou recomeçar agora. Volta pro início. Dois tempos. Um. Dois. E volta. Dois. Solta o ar. Esvazia. Afunda a cintura. Voltou. E três agora. E um. Dois. Cabeça saiu. Volta. Um. Dois. Me mostra essa controlação. Primeira coisa. Cintura vai pro chão. Isso. E voltou. E voltou. Vem mais uma vez em três. E vai. Deixa a cabeça pra trás. Deixa ela pesar. Mostra no goleiro. Volta. Um. Bom. Agora em quatro. Contra. Um. Dois. Release. Lá pra trás. Virou. Volta. Isso. Bom. Isso, Priscila. Aí. Vamos montar essas coxas. Aduz. Gruda tudo. Empuxa os pés. Virou pra meio nariz. Voltou. Isso, gente. Só mais dois em quatro. Soltando o ar. Vai subindo. Isso. E volta. Última vez em quatro. E um. Um. Dois. E três. Chegou. Voltou. Bom. Isso. E desceu. Respira. Leva o braço atrás. Virou de barriga pra baixo. E. Compensa. Sentou nos calcanhares. Vendando as mãos lá pra frente. E deixando o peso da bacia e do calcanhar. Aí. Respira. Bom. Volta desenrolando. Vamos pegar as joelheiras pro exercise on seat. Vamos pegar as joelheiras pro exercise. 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 Ei, Karen, tá gostando? Ai, que vontade de fazer! Tava só testando pra ver se você tava aí. Ah, o quê? Eu tô aqui babando, adorando tudo. Oh, meu Deus. Homenagem a Karen, vamos fazer aquele exercise on six. Delizinho. Vou traçar. Capricho, vai. Pode deixar que eu tô aqui de olho. Tá bom, depois eu quero ouvir os comentários. Vamos lá, gente. Preparamos as mesinhas. Distanciando a cabeça da bacia. Alongando o estômago. Estica os pés. Estica. Seis, sete, oito. Contrai. E vai atrás. Quadril foi frente. Vamos pro contraio. High release. Contração. Mesa. Ali tá tudo um pouquinho mais os pés. Os pés. Aí, mantenho a linha mesmo. Voltou. Contrai. High release. Contração. Mesa. Arrepia. Acentua. Contração. Projeta. Cristas ilíacas. Voltou. E quentou. Arrepiou. Isso. Mais um. E é um. Atrás. Dois. Quadril. Três. Volta. Quatro. High release. Contrai. Finalizou. Viu de frente. Braço em cima. Pisou. Grande série. Beso. Isso. E primeira. Fecha a testa. E acabou. Ok? Muito bem. Muito bem. Vamos pegar aqui. Vamos repetir os brushes que a gente fez na terça-feira, tá? Então, vou fazer meia ponta, ponta. Meia ponta, ponta, meia ponta, apoia. Meia ponta, ponta, meia ponta, meia ponta, apoia. Pliei. Voltou. Pliei. Voltou. Empurro o chão só duas vezes, tá? Um lado e outro. Aí, vou fazer. Vai na frente. Um. Dedos. Dois. Estica. Três. Dedos. Quatro. Cinco. Seis. Chego do lado. Pliei. Ri. Um. Dedinhos. Alonga. Apoia. Alonga. Apoia. Karata. Fechou. Mesma coisa de trás pra frente. Outra perna. Aí, vou. Lame do chão. Vai à frente. Alonga os dedos. Volta os dedos. Fechou. Abriu. Fechou. Ficou. E fecha. Abre. Fecha. Ficou. Bate. 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 Apoiou. Então, é um. Dedos dois. Dedos dobro. Apoia. Lambe o chão. Fica fora. Fechou. Abriu. Fechou. Cresce. Bate. Tornozelo. Joelho. Tornozelo. Apoia. Faça a mesma coisa pro lado. Pro outro lado. Abrindo. Primeira posição. Recomeço. A sequência toda. E aí, quando eu fizer a extensão, vou levar o braço ao lado. E vou fazer frente, frente, lado, lado. E também vou fazer pra trás, em primeira, tá? Sexta é só frente, lado. Prepara. Sexta posição. Meia ponta, dedo. Meia ponta, fecha. Meia ponta, dedo. Pied. Pied. Pé. Pé. Troca. Meia ponta, dedo. Meia ponta, ponto. Meia ponta, dedo. Meia ponta. Pied. Pied. Troca. Pé. Pé. Frente. Dedo. Presta. Fechou. Um. Dedo. Dois. Fechou. Atrás. Dedinhos. Estica. Dedinhos. Fechou. Por trás. Vem. Trazendo. Alonga frente. Meia ponta, dedo. Meia ponta, fecha. Abre. Fecha. Ficou. Fecha. Fecha. Espera. Bate. 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 Troca. Outra. Pé. Abriu. Fechou. Ficou. Fecha. Fica. Bate. 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 Leita ao lado. Juntou. Abriu. Ficou. Fecha. Fecha. Bate. 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 Troca. Abriu. Respira. Fecha. Fecha. Bate. 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 Abriu. Meia ponta, dedo. Meia ponta, dedo. Pá, 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 pá. Pied. Pied. Bé. Bé. Trocou. Arte de curva. Bé. Tentas. Masiva-se. Bé. Dobra as ruas. Voltou. Empuja. Empuja. Braço de oito. Frente. D. Frente. D. Leva ao lado. E plie. Um. Apresenta o carro caiado. Fechou. Traz. Chegou. Plie. Vai ao lado da frente. Meia ponta, dentro. Meia ponta, frente. Abre. Ficou. Fecha um. Ficou dois. Perte. Bate. Bate. Troca. Frente. Fora. Dentro e fora. Dentro. Dentro. Tornozelo. Joelho tornozelo. Largo. Cresce. Manda nessa perna. Ficou. Fecha. Fecha. Bateu, bateu, bateu. Trocou o peso. Atrás. Troca. E. Ficou. 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 E. Ingin. Fechou. E. Respira. Ok. Vamos seguir presprez. Ó, vou fazer de sexta, dois aqui, dois projetando a palma da mão pra frente, a cintura pra trás, desmancha, tá? Tá, tá, aí, com o Trash, desceu, subiu no High Release, desce na contração, voltou, sobe na contração, voltou, sexta, primeira e segunda, assim, quarta posição com a transferência, plie de frente, quinta posição com o Spire, tá? Deixando o peso nos dois pés, tá bom? Começa lá pra trás, que a gente vai avançar um pouquinho. Lembra que essa música tem algumas surpresas de pausas, acelerações, ralentandos, certo? Então, vamos ficar, trabalhar um pouco também essa escuta musical. Um, dois, três, seis, começa lá atrás, sete, encontra seu centro, oito, teme e ponto, solta, inspira. Braço pra frente, cintura, pra trás, ponto, de novo, projeta lá pra frente, palma da mão, ponto, cresce, suspende, dobra lá embaixo, projeta pra câmera, peito pro teto, braço subiu, braço abriu, desce na contração, ombro sobre o quadril. Ponto, desmanchando, desmanchando, release, contrai de novo, alonga das pernas, voltou, desceu, primeira, aí começa, solta o ar, inspira, solta, volta, e... Cresce agora, se eleva, desce, pra frente, pro teto, braço abriu, desce contraindo, abrindo os joelhos, montou, calcanhares, vai, lado umbigo. Atenção, aqui ele vai dar uma pausa, respira, e agora ele vai acelerar, teme, volta, teme, volta, em cima, embaixo, pra frente, pro alto, pra frente, pro alto, o braço chegou, desceu, em contração, release, sobe em contração, ponto, apoia a quarta direita, diagonal, tronco, peso nas duas, vou transferir, voltei, e em cima, embaixo, release, 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 chegou, grande. E espera, subiu, e desceu, trocou, o deminho, voltou, solta o ar, inspira, spiral, e troca, ele acelerou, vamos lá, com ele, em cima, em cima, embaixo, release, release, chegou, já foi, e volta, e cresce, e desceu, quinta direita, angles, e desceu, e desceu, e desceu, e desceu, chegam, grana, volta, sobe, desceu, dropou, e irre, Tensão, respira, espera a música, sustenta e espalho, troca, espalho, troca, suspeita, desce, alonga em cima, chegou, ampliei. Prepara, vai subir para ficar, alonga as pernas, calmaia para frente, junto as coxas, high release, capricha naquela ideia dos braços, para fora do seu corpo, abre o peito, isso, bom, volta, isso, finaliza, ok. Muito bem, essa é a sensação do high release, tá? É uma sensação de êxtase, de uma coisa imensa que toma conta do corpo, que abre tudo, né? É mais prazeroso, assim, quando a gente chega nesse grau aí, né? Muito bom. Marilis, quer falar? Ah, nós vamos fazer os brushes com o quarto de volta. Então, a gente se prepara aqui na primeira posição, vai fazer um spiral, puxando esse ombro para trás, vai preparar a perna direita. Aí, eu vou fazer. Vamos colocar essa mão aqui, ó, a primeira vez. Vou pôr a mão, vou pousando os dedos aqui. Aí, essa mão tá aqui pra me lembrar que esse cotovelo é que vai me puxar na hora de girar, tá? Deixa o outro braço aqui, a gente vai fazer um e dois e três. O cotovelo puxa, eu viro um quarto. O quadril tá de perfil. Um e dois e três. Parei o quadril de costas. Um, esse cotovelo me puxando. Três, vem mais. E a, pá, 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 pá. Parei de frente. E, 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 troquei. Tá? Ó, lá pra trás. Esconde esse cotovelo. Puxa ele lá atrás. Vou fazer pela esquerda. Volto, faço fora do chão direita. Fora do chão esquerdo, tá? Só que eu senti esse spiral. Lembrando que o quadril fica de frente. Esse spiral, eu faço da cintura pra cima, tá? Tudo bem? Vamos lá. Prepara a perna direita. Um, dois, três, oito. E, um, dois, três, vira o quarto. E, um, puxando o cotovelo pra trás. Cresce no spiral. Um, três, virou. Um, dois, três. Parou de frente. E, dois, trocou outro lado. E, um, fecha. Dois, três. Virou. Um, virou. Virou. Um, virou. Fora do chão direita. E, fecha. Vira o quarto. Um, dois, três. Virou. Isso. Puxa esse cotovelo lá pra trás de você. E, trocou. E. Isso. O cotovelo direito vai me puxando agora. Monta nessa perna de apoio. Isso. Aí. Bom. Parou de frente. E. Desmanchou o braço. Que tal? Ajudou o bracinho ou atrapalha? Sim? Não é pra fazer toda vez assim. Mas, acho que de vez em quando, né? A gente só dá uma relembrada, pra ter certeza aí. É. Vamos fazer leg swings. Frente, trás, lado, lado. Hoje a gente vai usar uma música que é um pouco mais lenta. Tá? Então, eu quero que vocês pensem muito em estabilizar os braços. E o centro e a perna de base. E aí, soltar essa perna. Lambendo o chão. Passando por primeira posição o pé inteiro. Cada vez que ele passa, tá? Isso. A cabeça. Pra quem vai fazer cabeça ao lado. Acompanha a direção da perna. Então, ela vai na direção da perna que tá balançando. Tá? Prepara lá atrás. Que a gente vai repetir. Então, vamos precisar de um espaço pra avançar. Isso. Aí, Priscila. Boa. Sente firmeza nesses braços. Prepara a perna direita em cima. Seis. Sete. Cresce. Cresce. Frente. Traz. Soltando essa articulação da perna direita. Com o pêndulo. Seis. Sete. Pisou. Trocou. Pensa no atome. Sente os braços. Sente o topo da cabeça indo pro alto. Sete. Cruzou direita à frente. Pêndulo. Isso. Solta os braços e a perna. Pensa na perna de apoio. Isso. Seis. Sete. Braço fica. Troca a perna. Aí, abre. Cruza. Abre. Isso. Cruza. Cinco. Seis. Sete. Pisou. Tirou direita. E vai de novo. Tranquilo. Pensa no abdômen. Sente o seu eixo. Crescendo. Sete. E troca. Frente. Trás. Isso. Bom, gente. Respirando. Solta a perna. Seis. Sete. Cruza direita. Passa pelo chão. Pelo chão. Mais um barulhinho. Isso. Como se estiver chutando areia. Trocou. E vai. Um. Cinco. Seis. Sétima direita vai ficar. Agora, chupa esse umbigo pra dentro. Cresce. Respira. Muito bem. Demiplie. Primeira posição. Solta o ar embaixo. E vai. Respira. Tirou a esquerda. Bom. E desce. Ok. Plie. Muito bem. Maravilha. Vamos colocar as joelheiras. Que a gente vai retomar aquela sequência que a gente fez na terça. Tchau. 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 Vamos lá, então a gente começa aqui na segunda posição, braço aqui, clia na perna direita, eu vou fazer cruza, abre, transfere, segunda vez um pouco mais alto, cruza, abre, daqui ó, eu vou virar de costas, tilt, aqui eu vou contrair, vou virar, vou apoiar a perna de trás, juntando as coxas, tá? É bem fechadinho aqui, aí eu faço, ó, 5, 6, 7, 8, eu passo o pé de trás no chão e a mão direita aqui no centro do meu peito, eu tiro, ó, 5, 6, mantendo a contração, 7, 8, Viro pra perna de trás, tiro a outra do chão e aí eu vou fazer um pitfall lá na frente, vou pro chão, levo a perna que tá em cima atrás, subo no joelho pra frente, esticando essa, cresço, e aí, ó, vou contrair de perfil, levando um braço na frente, outro atrás, daqui eu faço o release, subi, abro o outro, cruzou, abriu, transfere, cruzou, abriu, virou de costas, outro, perdão, tilt, contrai, 5, 6, 7, 7, 8, viu, diagonal, lá pra frente, deitei, levo a perna atrás, subo no joelho da frente, estico essa perna, cresço, esse braço sobe, contrai, no perfil, release, subi, abro. Ô Dani, eu queria sacar melhor essa transferência de peso na queda, qual pé que segura, se tu perdoa a minha lentidão, eu não tenho muito espaço, mas eu só queria entender melhor, depois do, na hora que vai cair, qual que é o pé que lança e qual que é o que fica? Deixa eu só ver aqui pra não falar besteira, tá, 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 certo? Aí eu viro, se eu for fazer mais aqui que você vê melhor, eu tava aqui, né, até aqui tudo bem? Bati, 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 aí esse pé vai ficar aqui, eu vou virar pra ele, eu vou tirar a perna de trás, eu vou me projetar lá pra frente, e aí eu deito, apoiando essa perna em cima da outra, deu pra ver? Um pé é em andedã e o outro é andeor, o de cima é andeor e o de baixo é andedã, tipo, é paralelo. Isso, o de baixo fica paralelo, a posição do pé é assim, ó, dá pra ver? E é em flex? O de baixo tá em flex, ele tá apoiado na ponta, tá aqui, né, e o outro tá esticado. Ah, tá. Então eu vou pro chão assim, beijando o chão assim, é uma flexão de braço. Vou descer o peito pro chão. Cuidado, Cris, seu braço aí, hein? Me dá uma... Biana, deu? É, eu não sei se é impressão minha, mas parece que quando eu vou fazer, sempre fica meio um salto, mas parece que quando tu faz, não tem salto nenhum. Bom, ó, Karen, fica de olho niminha aí pra... Deixa eu entender. Pode deixar. É que tipo a perna... É que dá um tranco, você sente que dá um tranco? Você fala o salto... É, vou fazer aqui só pra ver se... Mostra aí pra mim. Tá aqui, né? Esse pé de trás tá em flex, né? Não, mas ó, o seu braço, o seu braço vai antes de você ir lá pra frente. Ah, mas mesmo assim. É, mas é que assim, ó, eu já entendi. É o seguinte, você tem que pensar que você vai lá longe. Ah, tá. Não é aqui, ó. Tá, quem afasta é a mão, é o tronco, então, tá. É o tronco. Eu tô indo com o pé. Mas, tipo, o pé não sai do chão, então. Não é tipo uma paradinha de mão, né? Faz só esse pedaço. Vamos marcar só esse pedaço, que é importante. Vai, Karen. E, ô Dani, só mais uma pergunta. A entrada do pitch é em paralelo, o pé de baixo, ou é em andeor? O que vai ficar paralelo depois? Tá, 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 tá. Eu viro aqui, ó. Andeor. Pega todo mundo aqui comigo. Vocês estão assim na diagonal, certo? Preparou. Pé na direita tá na frente. Cresce, tira a perna de trás do chão. E agora vai lá. Debruça. Vai pro chão. Debruça. É isso. Estica o pé de cima. Juntos com o calcanhar. Junta. Isso. Esse pé que tá em cima, vai atrás de você. Quarta posição de costas. Sobe no joelho que tá na frente. Ao seu direito. Estica a perna esquerda, vira pra frente. Braço subiu. Daqui, ó, eu vou fazer uma contração. Vou contrair de perfil. Aí eu faço o release. Subo. Tiro a outra perna. Tânia, o pé só flexiona. Só flexiona lá embaixo, né? O pé flex, andeora, é só lá embaixo. Ele vai em ponta, né? No arabesco, ele tá em ponta. O pé de cima? Ou o pé de baixo? O de cima. O de cima. O de cima a gente tá fazendo ponta. Existe também flex, mas a gente fez aqui, ó. Podia ser assim, mas eu fiz assim. Esse aqui? Esse pé, Karen? Esse? Sim, sim. Então ele é em ponta. Ah, tá. Na terça-feira eu fiz com o pé flex. Mas não tem importância. Às vezes é flex também. Tanto faz. Mas vamos fazer em ponta. Vamos fazer uma vez juntos? Juntas? Com a música, um lado e outro, tudo bem se eu não sair perfeito. Não tem importância. Vamos tentar pegar o fluxo da coisa. Prepara. Seis. Pia direita. Oito. Cruza. Abre. Recebe. Mais alto. Cruza. Abre. Vira de costas. Tilt. Pai de trás. Bate um. Bate dois. Bate três. Bate quatro. Vira um. Pai de trás. Diagonal. Tira. Tira. Pera de praia. Cai na frente. Chão. Leva a perna atrás. Subiu. Os joelhos estipou a perna. Braço. Subiu. Contrai. Virou. Confio. Release. Subiu. Repara a perna esquerda. Cruza. Abre. Cruza. Abre. Tilt. Póssios. Contrai. Virou. Bateu. Bateu um. Bateu dois. Bateu três. Bateu quatro. Virou. Tragonal. Projeta. Lá pra frente. Chão. Quarta posição. Subiu. Estipou de trás. Contração. Release. E... Não é tão difícil quanto parece, certo? Uma vez que a gente entende a mecânica da coisa... Ô, Dani, eu não consegui pegar o começo ainda. Ó. Vamos marcar comigo, então. Vem cá. Vem cá. Aí, eu faço a mesma coisa de novo, um pouquinho mais alta. Só que daqui, da perna que tá no ar, eu vou virar de costas e vou tirar ela num tilt. Aí, ela vai pro chão. Então, daqui, eu mantenho o peso nessa perna e viro de perfil. Viu? Quer ver de novo? Ó. É... Você tá sem som, Pri. Abre aí seu microfone pra eu te ouvir. Desculpa. É só o tilt de novo, por favor. Então, a segunda vez daqui. Eu passo por primeira. Tiro a mesma perna. Deixa o peso nessa, viro o perfil. Ah, tá. Bateu, bateu, bateu. Ah, essa... Pra ir pra frente, eu entendi. O outro lado fica aqui. Tá. Isso. Ou de costas. E aí, viro. Isso. O peso fica na mesma perna. Entendeu? Tá. A perna de base do tilt é a mesma perna que tá aqui. Eu só vou direcionar. Vai. Seis agora. Marca aí alguém, se vocês estiverem querendo cola. Vai lá. Prepara. Olha aquele bração lindo que vocês fizeram. Aí. Plie na direita. Peraí. Desculpa. Cinco. Seis. Sete. Oito. E foi. Cruzou, abriu. Transfé. Cruzou, abriu de novo. Oito. Oito. Oito.